Salve, salve rapaziada, Linker na área, trazendo um vídeo pra vocês hoje um pouquinho mais tarde e a primeira coisa que a gente vai discutir é isso. Pô Linker, por que o conteúdo de hoje, por que o seu vídeo de hoje chegou mais tarde? Cara, primeiramente porque teve uma relação lá com a mudança de horário europeu e a partir de agora até o mês de abril de 2025, a gente vai ter todos os conteúdos que antes eram lançados aqui pra gente no Brasil às 14 horas, passando a sair às 15 horas. Então esse é o primeiro porém, agora o hype mudou, não é mais às 14, a partir de agora é às 15. A segunda coisa é que algumas pessoas falaram que a minha voz está meio no fundo em alguns dispositivos. Pra você que não sabe, o meu computador estragou, eu estou utilizando o notebook pra poder gravar o vídeo pra vocês e eu fico um pouquinho mais distante do fone. Pode ser por causa disso, do microfone na verdade. Eu até fiz uns ajustes aqui nos filtros, mas pode ser que não tenha resolvido 100%. Peço desculpas mais uma vez pela qualidade. Acredito que no decorrer dessa semana a gente já resolva aí essa questão. Nem que eu tenha que comprar uma outra placa de vídeo pra poder testar. Eu tô com outro computador ali pra poder fazer o teste, mas né, os técnicos só trabalham de segunda a sexta. Vamos lá então, hoje vi o objetivo, a gente não teve nada. Inclusive eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui antecipado, por quê? Porque chegou as 15 horas que era o horário da EA mandar o conteúdo e a gente tinha a previsão de chegar a um DME de Icon, né, no máximo 88. E a própria EA postou nas redes sociais que a gente ia ter um DME do Jonathan David. Porém esse DME até agora não chegou. Então até esse momento a gente não tem DMEs. A parte final do vídeo vai ficar por conta disso. Porém a gente tem uma nova evolução. É uma nova evolução paga e é uma nova evolução muito boa, tá rapaziada? Essa evolução aqui se chama Brilhantismo de Bom Pastor. Custa 70 mil, é um pouquinho caro, mas dá uma olhada no que se torna aqui alguns jogadores. O Mendy, por exemplo, vocês vão ver que ele ganha muita finalização, ganha passe, condução, ganha defesa, ganha físico. Mano, o Mendy basicamente vai ficar full em praticamente tudo. Não full, full, full. Full no que pode ficar a evolução, tá? Só a finalização que não chega no máximo. Se eu não me engano, o máximo dessa evolução de finalização é 80. Como vocês estão vendo ali no Juranovic. Então é sim uma evolução boa pra caramba. Vocês vão falar, Paulinho, querida coisa 70 mil. É óbvio, mas é muito boa. Dá uma olhada aqui no Dalo, por exemplo. Vai falar que o Dalo não fica legal. A gente tem aqui também o Dog. Vale lembrar também que ganha PlayStyle Plus de cobrança de falta. Dá uma olhada no Dog aí. Corre 90, chuta 75, melhora a condução, o passe, a defesa e o físico. Então é uma evolução muito legal. Amanhã eu devo trazer um vídeo separado pra vocês disso aqui, das melhores evoluções. Uma outra coisa é que hoje mais cedo eu trouxe um vídeo já de evolução. E recomendo muito que vocês deem uma olhada lá, porque tá valendo muito a pena. Pra você que tá sem coins e quer fazer essa evolução, às vezes não tem a quantidade de coins. Pra poder comprar o Mendy e evoluir, super indico pra vocês a FooTrading, tá rapaziada? Aproveite esse momento de evolução pra poder também evoluir o seu time. O link vai tá aqui na descrição. A FooTrading é uma empresa com mais de 10 anos de experiência no mercado de coins. Eles têm esse serviço pra todas as plataformas. E utilizando o cupom Linker você ainda tem 7% de desconto. Então não perde tempo, compra o Mendy e faz evolução que o seu time vai ficar muito melhor nesse momento do jogo. Vamos seguindo rapaziada com o conteúdo que saiu aqui pra gente há 16 horas, hein? Então acaba que atrasou bastante. A gente tem uma melhoria de Icon no máximo 88 de overall. Vocês vão poder fazer novamente esse DME daqui a 3 dias. A gente tem um desafio de Trailblazers Challenge 2, que vai te dar um pack Premium Eletro. Essa aqui é a mais baratinha do momento e eu recomendo sim que vocês façam. E temos também aqui um DME do Jonathan David. Vamos até falar do Jonathan David antes de falar aqui do Icon, tá? Jonathan David. A gente tem o elenco 81, mais um 82, 83 e 84. Então aqui pra mim é um gosto assim, mas muito pessoal. Aqui tá falando que tá saindo 100 mil esse DME, mas eu duvido muito que seja todo esse valor. Sabe por quê? Eu vou recalcular aqui com vocês. Esse DME 81, pô, ele vai sair ali estourando, sem zoeiro, umas 6 mil coins. Esse outro elenco 82, como pede um informe, o informe deve ser uns 10k. Esse aqui deve sair estourando uns 16, 17. Então juntando os dois aqui uns 25. Esse 83 com o informe vai sair pra gente aí possivelmente também umas 20 mil coins. Então 45 mil. E esse 84 com o informe deve sair ali uns 30k. Então eu acredito que mais ou menos umas 60, 70 mil coins. Beleza, agora que a gente já recalculou, né? O que o site não faz pra gente. Vamos dar uma olhada no Jonathan David. Ele é um cara veloz, tem uma finalização muito boa. A parte de passe dele é até legal. Dribble também bom, boa cabeçada. Tem uma compostura legal, reação também. Aqui pra mim é um grande defeito, tem 3 de skill. Mas tem 5 de perna, o que é legal. De Rhodes ele tem Advanced Forwarded Poacher e tem Falso 9++. De Play Styles ele tem o pratinha de Super Chute e o Finesse. Tem o domínio de Plus e tem o pratinha de Trivela Incansável e Quick Step. Pra você que vê no Jonathan David um bom link pro seu time da Ligue 1, pode até ser uma opção. Mas eu acho que pelo difícil link eu deixaria passar. Hoje era até um dia de vir alguns novos jogadores, tipo um mini-release. Mas aparentemente não veio, mas pode ser só pelo delay aí de conteúdo. Cara, vamos falar aqui agora do Icon, né? A gente tem aqui um elenco 85, que tá falando que tá saindo 54 mil coins. Basicamente 9,85 e 2,84. Tem um 86, que são 9,86 e 2,85, né? E tem um 87. Eu quis tirar minhas dúvidas aqui no Foot.GG. No Foot.GG tá falando que tá 413. Mas eu acho que é um pouquinho abaixo disso. Não chega a ser tudo isso aqui não. Porque o elenco 85, os jogadores 85, estão na média ali de 6 mil coins. É, se pá, dá isso mesmo, tá, rapaziada? Vamos pra grande questão. Até 88 de overall, a gente tem muito jogador que paga. Temos aqui o Bale, Vieira, Churan, Iberri, Ferdinand, Fernando Torres, Rooney. Cada página dessa tem 30 jogadores. Então, a gente tem ali um preço médio de 300k. Então, paga toda a primeira página, né? Até aqui na Pichon. E na segunda página, a gente tem aqui até no Pires que paga. Até o Nedved paga. Daqui pra baixo não paga. Então, assim, cara, pelo que a gente vê, são poucos os jogadores que não pagam, né? Até mais jogadores que pagam do que não pagam. Então, pra você que tá afim de fazer, acredito sim que possa valer a pena. Mas não tem como eu falar pra vocês, olha, faz que vai dar bom. Pô, isso aqui é na sorte, cara. Não tem como falar, tá valendo a pena? Não sei, não sei, não tem como saber. Se você tirar um cara bom, valeu a pena. Se você tirar um cara ruim, não valeu. Então, basicamente é isso. Mas nas probabilidades, a gente tem mais jogadores que valem a pena de se tirar, tá? Pra você que vai fazer esse DME, deixa aí nos comentários quem você tirou. Tamo junto, bom domingo, até amanhã, não é? E eu fui.